Dá atenção de novo aí diretor, atenção, são 12h13, boa tarde para você, já estamos de volta com o programa, agora fizemos um intervalo rapidinho, já estamos aqui para trazer as principais informações da capital e do interior, você que está aí ligado com a gente ontem por conta da reintegração de postos de um terreno ali na zona norte, no Santo Eitelvina, o centro de formação de condutores do Betran acabou suspendendo tanto os treinamentos quanto a realização dos exames que eram previstos para aquele dia, no entanto isso não vai prejudicar os candidatos como a gente acompanha agora na reportagem de Maritana Santos e Gato Júnior, solta aí diretor. O trajeto da prova ficou vazio, quem veio realizar o teste teve que voltar para casa. Fica ruim para todos os alunos que precisam, tem outros compromissos a fazer no dia a dia, a gente tira o nosso horário para vir fazer e chega aqui, não tem como a gente fazer porque tem esse problema. Eles suspenderam as aulas, a gente foi abrir aula até 11h, aí eles suspenderam os exames e as aulas de direção e amanhã a gente vai dar continuidade. A atitude foi tomada para garantir a segurança de alunos e instrutores, 700 alunos deixaram de fazer as aulas e 400 não fizeram os testes, mas segundo o Detran eles não vão ser prejudicados. De forma alguma, nós estamos distribuindo esses exames em 4 dias, para que não atrapalhe as pessoas que vão fazer exames nesses dias também, de uma forma que 100 pessoas, uma média de 100 pessoas façam por dia esses exames. As provas serão aplicadas entre os dias 4 e 9 de dezembro. As autoescolas vão ser informadas dos horários. Ou seja, a partir de hoje, o candidato que foi prejudicado por essa suspensão aí das aulas e também das provas, já pode se dirigir ao Centro de Formação de Condutores, que se realizará ali, segundo a ordem emitida para as autoescolas, que vão ter a data específica de cada exame, o candidato vai poder, portanto, realizar aí sua prova de direção no Centro de Formação de Condutores do Detran e também retomar o treinamento junto com as pessoas que estão ali encarregadas de fazer esse treinamento dos condutores que estão aí esperando ter sua habilitação. Por falar em habilitação, uma pessoa muito boa ligou aqui para a equipe do Programa da Comunidade, aliás, entrou em contato pelo WhatsApp. A dona Valdilene, lá do Jorge Teixeira, encontrou uma carteira de habilitação. Coloca aí na tela aí, diretor, de quem é essa habilitação? Não consigo ler aqui direito. É do Jean Peixoto Loureiro. Qual é a categoria da habilitação dele? Que vai que o Jean usa essa habilitação dele para dirigir aí um caminhão, né? De repente, trabalha, usa a habilitação de maneira profissional. Portanto, Jean, ou conhecidos do Jean, a dona Valdilene encontrou aí a sua habilitação. Então, entre em contato por esse número que ela deixou aí para a gente, o 99490... 994509167. Quase que eu acerto. 994509167. Eu tive que fazer bem assim para poder enxergar. Muito bem. 12 e 6. Obrigado, dona Valdilene aí do Jorge Teixeira, mostrando cidadania na hora de encontrar os documentos e a gente também fazendo a nossa parte de divulgar aqui. 12 e 6. O que é que vem pela frente aí no programa da comunidade, diretor? Será que a gente já pode falar daquele caso de amor inexplicável entre um homem e uma caixa de ar-condicionado? O que você me diz, Marcela Asmar? Eu não sei, eu tô emocionada com essas músicas. Eu acho que eu encardio. Uma coisa horrorosa. A pessoa ama tanto e quer entrar, né? A pessoa quer ficar dentro. Oh, meu Deus do céu. Amaral, é uma situação bem delicada. Esse é o André. Eu até me arrepiei agora. É uma coisa, menino. Ele demorou. Demorou para achar, mas quando achou foi providencial. Esse é o André, minha gente. André Luiz da Silva, de 24 anos. Esse é o nome do cabra que tentou entrar na residência dessas pessoas aí pelo ar-condicionado. Amaral, e foi na madrugada de hoje. Agora, olha só, a grade, ele calculou mal, achou que fosse dar conta do recado e não deu. A residência fica no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. E enquanto ele estava lá pendurado na caixa de ar-condicionado, a perna dele ficou assim, toda machucada. Pessoal, não tem pena, Amaral. Não tem pena. Chegou lá, foi agredido até a polícia chegar, deixou a perna bastante machucada. E o suspeito foi apresentado no 14º distrito, integrado de polícia. Meu irmão, olha a perna do cabra. Nossa, Elasma está com pena. Deixa eu falar uma coisa para você. Vou falar sério agora. Me dá aquela imagem que o André, que foi pego aí, suspeito de tentativa de furto, a essa casa, ficou preso na caixa de ar-condicionado. Eu vou falar sério agora. O que leva um cidadão a colocar aqui uma grade como essa, numa caixa de ar-condicionado, é certamente porque ele já foi roubado outras vezes. Ou tentaram roubá-lo. É uma questão séria. Tentaram furtar. A grade, se você observar aqui, a grade está pintadinha, mas tem uma marca de solda nova. Essa grade já foi... Já tentaram arrombar essa grade antes, meu amigo. Tanto que o proprietário chegou e mandou soldar de novo. Então já tentaram entrar outras vezes na casa dele, utilizando-se da caixa do ar-condicionado. O André já deve ter especialidade nisso. Apesar de ter calculado mal. Mas eu fico aqui me perguntando. Quantas vezes o André já não fez isso aqui pra ter coragem de tentar mais uma vez? É uma relação de amor com a caixa de ar-condicionado? A gente brinca e tudo mais. Na verdade, ele tem uma relação, é com o crime. E tentou furtar uma casa de um homem, de uma família, entrando pelo buraco do ar-condicionado, meu amigo. Ficou preso, se deu mal, apanhou, porque a outra imagem mostra muito bem as marcas de carinho que fizeram na perna dele. Vai responder em liberdade. E enquanto tiver com dores nas pernas, vai pensar duas vezes antes de tentar novamente furtar alguém entrando pela caixa de ar-condicionado. Olha, André, vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Vá trabalhar que é. Vá trabalhar, mas arrume um emprego que você fique em pé, porque sentado vai ser difícil. 12h10, Marcelo Asmar. Amaral, é, realmente, a gente traz essa notícia aí pra você. Não é questão de ter pena, Amaral. Eu não posso dizer que o pessoal fez certo e dá-lhe a peia, né? Amaral, acabou o recinto. 12h10. Vamos embora mudar de assunto, vamos embora falar de crime ambiental agora. Batalhão ambiental fechou um galpão com aproximadamente 20 toneladas de carvão. 20 toneladas de carvão sem o documento de origem florestal e aconteceu no Jorge Teixeira, quarta etapa. A polícia acabou chegando ao local e verificou que todo o material ilegal estava nesse depósito. Também apreendeu uma Kombi supostamente utilizada para levar o carvão, né? Para transitar com o carvão aí. A Kombi foi apreendida junto e foi levado tudo ali para a delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente. Quem foi preso? Foi preso no local. O Edmilson Silva, de 35 anos, que confessou que não tinha nenhuma licença para vender aí esse carvão. Não tinha licença. O Gumi vai responder por crime ambiental, que é aí o crime que pode levar de seis meses a um ano de detenção e uma multa prevista no primeiro momento de R$ 70 mil. Presta atenção. Esse aí foi o Edmilson, que acabou sendo preso aí depois de ter 20 toneladas de carvão ilegal lá no Jorge Teixeira, quarta etapa. É importante dizer que a polícia só consegue completar o seu trabalho, só consegue chegar a esses crimes ambientais que estão aí sendo praticados por meio da denúncia. A gente tem aí os telefones para denúncia, a gente tem denúncia Batalhão Ambiental 190 e tem aí dois celulares também, 98842 1547, 98842 1547, também o 9880, 98802 3699. Você pode ligar também e fazer a sua denúncia. A gente precisa de denúncia não só dos crimes, claro, que são praticados ali pelo 181, que é o crime contra as pessoas, o crime contra os patrimônios, crime de tráfico, que todo mundo sempre denuncia, mas também crime ambiental, que pode ser denunciado pelo 190 Amaral. Uma ação integrada entre as polícias civis e militar do município de Itapauá terminou com a apreensão de cerca de 20 tartarugas e 42 ovos de quelônios em Itapauá. Meu amigo, é tartaruga demais. Olha só a quantidade. São 30 tartarugas, diretor? 30 tartarugas. Olha só a quantidade de quelônios apreendidos durante essa operação das polícias civis e militar lá em Itapauá, que terminou com a prisão de quem, diretor? Quem foi que foi preso? Lá na unidade de conservação, essa área de conservação ali do Itapauá é interessante, porque toda vez, nessa época do ano, quando as tartarugas estão prontas para chegar na região de tabuleiros, para fazer ali a sua desova, tem gente de olho. Mas não é só o urubu, o camiranga que fica ali de olho, não, meu amigo, nos ovos. Não é só o jacaré, não. Tem funcionário público envolvido. E, aliás, o seu José Carlos Thomas do Carmo, de 44 anos, era o responsável por isso aí. Por esse comércio ilegal. É brincadeira, né? É brincadeira. Tem que entender que isso aqui é crime ambiental. E, para doer no bolso do cabô, ele não vai pagar menos do que 70 mil reais em multa por ter cometido este crime ambiental. Márcia Lasmar, tem gente que gosta de ovo de tracajá, de ovo de tartaruga, mas eu quero lhe dizer, meu amigo, que um ovinho desse sai caro. Sai caro. Sai caro e é ilegal, Amaral. É importante dizer isso. A gente tem tanta diversidade de comida aí e ir comer, vai comer tartaruga, vai comer quelônio e vai comer ovo de tartaruga cometendo crime. Ah, para quê? A gente tem que deixar dessa voracidade de destruição. É isso que a gente tem que deixar. O ser humano, ele pode ser construtivo ou pode ser destrutivo. E você ter essa voracidade. Eu quero comer a tartaruga. Vamos fazer uma tartarugada. Vamos fazer uma tartarugada, a farofa de tartaruga lá no casco. Tem autorizada pelo Ibama. Tem autorizada, mas tem gente que gosta da ilegalidade, gosta de pegar e assim. Para poder, porque se não tivesse comércio, ele não tinha sido apreendido com esse monte de tartaruga e com esse monte de ovo. Se não tivesse comércio, não tivesse para quem vender, Amaral. Vamos falar de uma apreensão realizada pela polícia militar na região do Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Pelo menos 120 quilos de pasta base e cocaína pura foram apreendidas ali naquela região. A droga estava em uma lancha escondida entre os bancos. Então você observa aí nas imagens, escondida entre os bancos de uma voadeira e embalada em tabletes e em embalagens de óleo lubrificante. Observe aí onde a droga estava escondida. Dentro dessa embarcação estava o Vladimir Martinho Marques Peixar, de 33 anos, que foi preso em flagrante. A polícia ainda procura por um colombiano que estava com o Vladimir na embarcação, mas que conseguiu fugir. O entorpecente seria trazido aqui para a capital e a origem dele, acredite, é da Colômbia. De cartéis colombianos que ainda utilizam a rota do Rio Solimões e agora a do Rio Negro para trazer esse entorpecente aqui para a capital e em barcos velozes, como é o caso dessa voadeira aqui, Marcela Jardim. E vem rezando para não ser pego, mas não tem jeito, porque ligando pelo 181 as pessoas fazem denúncias e nessa situação de denúncia a polícia acaba apreendendo. 120 quilos de pasta base de cocaína pura. Imagine quanto isso aí não ia virar depois de misturar com aquelas porcarias aí, que a gente já disse para você aí. Porcarias como rejunte, bicarbonato de soja, até que não é porcaria o bicarbonato de soja, mas não é para ser inalado. Masena, tudo isso que é misturado aí para você colocar esse lixo aqui, quem é viciado, colocar esse lixo todo dentro de casa e ainda correr o risco de morrer de overdose no final das contas. Então não é por aí que a banda toca, mas essa droga que foi apreendida vai ser incinerada e isso aí não vai destruir a família de ninguém. Não essa daqui, pelo menos. Amaral. Eu fico pensando aqui, Marcelo Asmar, quem está me assistindo e que é pescador, já pescou alguma vez, sabe que na lancha, me dá a imagem da lancha aí. Sabe que a gente coloca aqui nessa região, aqui embaixo dos bancos, isopor. Para caso a gente venha naufragar, a lancha vem ali a alagar, a lancha não vai para o fundo, a voadeira não vai para o fundo. Mas quando o caboclo está fazendo mal, não alaga, né? Porque se alagasse, ia tudo para o fundo. Mas quando é um pescador que nem o meu amigo, o meu amigo Anderson Tavares, que vai ali para o Lago do Limão, se fosse ele, meu amigo, uma alagava, alagava que era uma beleza e alagava rápido. Mas ainda bem, ainda bem que tem coisa que boia. Chifre boia? Não sei. Mas me disseram que é oco? É oco, mas não boia não. Não boia não. Vai para o fundo. Bule a boia. É? Vai para o fundo direto e fica preso lá, engatado. Não é, engatado lá. É uma gadeira de gato. É ração. Olha, você que está em casa, boa tarde, obrigado pela audiência. Márcia Lasmar está vindo aí, trazendo uma dica, um recado especial. Quando chegamos a 12 horas, 17 minutinhos, Márcia é contigo. Joga para mim, amarela, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Quer acabar com a E-Celulite em até 8 semanas? Com o Imecapselute, agora é possível. E-Celulite é o tratamento completo para acabar de vez com a celulite. E-Celulite atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. O Imecapselute é diferente. É o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecapselute age de dentro para fora e de fora para dentro. Dá uma olhadinha aí, veja como funciona. Imecapselute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecapselute cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? Imecapselute funciona mesmo. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecapselute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecapselute, mais resultados em menos tempo. Imecapselute você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecapselute tem a garantia de qualidade. Dive com farma, não aceite outro. Amaral, volto com você. 12 horas e 19 minutos. Uma boa tarde para você que está chegando agora. Este é o programa da comunidade, conectado nas informações que acontecem na capital e no interior da Zona Norte. Daqui a pouco tem informações de polícia. Um homem que foi encontrado morto em um matagal com marcas de tiro. As imagens estão na tela do programa da comunidade. O programa agora traz para você essas imagens da cobertura de mais um caso que pode ter sido de execução e que é investigado pelo homicídios e sequestros e que daqui a pouco a gente conta em detalhes para você. 12 horas e 19 minutos. A gente volta já já.